Eu tenho aqui 250 gramas de polpa de manga. Eu estou usando a Tome, mas pode ser qualquer outro tipo de manga. A manga está cortada em pedacinhos bem pequenininhos, que é para poder acelerar o cozimento. Agora é só aguardar os indícios para a gente saber que a geleia está no ponto. Como podemos observar, um dos indícios é a quantidade de bolhas. Agora que a geleia de manga já esfriou completamente, podemos ver a textura que ela fica. Olha só, é uma textura bem cremosa, a cor está bem bonita, ela está bem brilhosa e uma coisa boa. Como vocês viram, não foi usado muito açúcar. Usamos somente metade da quantidade de açúcar em relação à quantidade de manga. Ela sim fica muito boa para ser usada em várias preparações. Gostaria de fazer uma renda extra fabricando geleias artesanais, ou mesmo aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto? Então, dê uma conferida no curso de geleias artesanais do Ganejo Orgânico no app da Hotmart. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Te vejo por lá! Tchau!